A Polícia Civil e o GAECO deflagraram hoje a operação Proditor, que significa traidor. Proditor em grego é equivalente a traidor, traição, para combater suspeita de corrupção e esquema de vendas de fianças. Quem esteve lá foi Sabrina Barbosa. A Polícia Civil da Paraíba, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, o GAECO, deflagrou na manhã desta sexta-feira a operação Proditor, cujo objetivo é dar cumprimento a mandados judiciais de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de facilitarem soltura contra presos envolvidos em tráfico no Estado. Os alvos da operação são oito policiais civis que atuavam em delegacias do Estado e uma advogada. Eles estão sendo investigados suspeitos de corrupção passiva, peculato e extorsão. Foram constatadas suspeitas de prática de corrupção passiva, ou seja, recebimento de valores indevidos a título de cumprimento da obrigação funcional e até para descumprimento da obrigação funcional. Também foram constatadas a tentativa de extorsão a uma pessoa que era acusada de cometer um golpe num pague fácil lá na cidade de Santa Rita e outras infrações administrativas bem configuradas no monitoramento ambiental. A operação conta com a participação de 50 servidores, divididos entre 10 delegados de polícia civil, 40 agentes e escrivães, além de 26 integrantes do GAECO. Os alvos das prisões estão em João Pessoa e Bahia. A partir do momento que eu fui designado para exercer minha função lá em Santa Rita, comecei a catalogá-los, ouvi-los, instruí-los e conseguir mais elementos de informações no sentido de comprovar algum ilícito administrativo, penal, enfim. E conseguimos catalogar alguns casos, a delegacia geral determinou que fosse feita a apuração, ficava um pouco complicado para mim conduzir essa investigação, porque pelo fato de ser em Santa Rita, evitar qualquer tipo de parcialidade, aí foi designado um delegado, que a gente chama em caráter especial, que foi um grande e origivado. Segundo informações da polícia, o esquema funcionava para facilitar de forma que os policiais não lavrassem os autos de prisão em flagrante de suspeitos de crimes e tráfico. As propinas eram dirigidas aos agentes e coletadas pela advogada por uma máquina de cartão de crédito, permitindo pagamento parcelado com juros. A nossa polícia tem mais de dois mil homens e mulheres abnegados, trabalhadores, que muitas vezes renunciam à própria vida em prol da segurança pública do nosso Estado. E essa sim é a nossa carne. Isso daqui não nos representa. Foi algo isolado, de uma unidade isolada, mas o grande corpo da polícia é outro corpo. Um corpo sadio, proativo, muito dedicado da causa da segurança pública. Até o momento, um delegado, um escrivão da polícia civil e a advogada foram presos na manhã de hoje. Ao longo do dia, novas prisões podem acontecer após o recolhimento de novos depoimentos. É, e cadê o foco em cima da advogada? Por que também a OAB não se pronunciou, né? Pelo que eu entendi, ela fazia parte da acusação, né? Cadê o doutor Harrison Tagino, hein, Dayana? Não foi procurado, não, doutor Harrison? Os conselhos da OAB, não é? De ética, né? Não se pronunciou, né? É, a OAB não se pronunciou. Até agora, doutor Harrison não se pronunciou. A advogada está presa também, não é? É, porque, com relação à polícia aí, tem que cortar na carne. Doa a quem doer. O advogado dele disse que ele é inocente e vai provar na justiça, né? E eu ouvi mal entendido. Mas se é cabe, é o advogado. Eu não vou entrar aqui no método e defender ninguém, nem acusar. Só quero saber por que não falaram também na advogada. Por que a OAB não se pronunciou? Ela não fazia parte do contexto ou não? O pau que bate em Chico tem que bater em Francesco também. A operação não é navalha na carne, corta tudo. Tem que saber, eu quero saber, doutor Harrison, o que é que ele diz sobre isso. O que é que o OAB tem a dizer sobre isso. Tenho o maior respeito à polícia, até porque eu sou policial aposentado e não concordo com o fato de desabonador nenhum. Graças a Deus, 34 anos saí, graças a Deus. Só que o salário é daquele jeito, assim, sabe? Mas é outro problema. E a OAB tem que se pronunciar, doutor Harrison. Dá tempo ainda, até o final do programa, posso dizer alguma coisa aí com relação quais medidas que a OAB, através do Conselho de Ética, vai tomar com relação a ele. Então, estou aguardando e confio que o senhor vai, não é? Porque a polícia falou. O delegado deu o cara a tapa, falou e o outro também, quer dizer, citou. E por que a OAB não se pronuncia? A gente tem o maior carinho e respeito. Pela OAB. Até porque eu sou bacharel em Direito também, pela UFPB. Formado pela UFPB. Estamos aguardando, viu, doutor Harrison, com o maior respeito e carinho, que o senhor diga quais medidas, no caso da advogada também, que vai alegar inocência também. É um direito que assiste a ela, não vou entrar nesse método. Mas a OAB não foi citada em nada aí. Só a polícia civil. Não estou querendo defender, não. Quero que todo mundo fale, se defenda, diga o que foi que houve, né? Para que o povo possa entender. E aí, pelo que eu entendi, se é o que a denúncia, que tem o direito à defesa, havia um triplé aí, né? Um que prendia, o que canetava e o que passava a margarina para aliviar, né? É o que eu entendi. Não sei se é ou não é. O promotor falou aí, né? Doutor Harris, tem o maior respeito. Agora estamos aguardando aí, tá? Há tempo ainda hábil da Tavenha para o senhor se pronunciar aqui no Rota. Tá bom?